Olá meus web viewers, olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipperamo que em breve mudará de nome e vamos começar aqui mais um gameplay de Lara Croft Go e a primeira fase aqui é a Through the Web, então vamos passar esse mundo aí que é o mundo Maze of Stones the first stage, primeira fase, so let's get started, vamos iniciar e aí 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 ok dona spider's leg e aí 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 Ok, nós conseguimos! A Terrace da Forca Tons Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui na verdade é uma pegadinha, você não pode matar nenhuma aranha. Se você matar, você não consegue avançar o quebra-cabeça aqui. Ok. Just a little difficult, um pouquinho difícil isso daqui. Essa daqui é uma outra que a gente tem que proteger a aranha, a gente não pode deixar a serra matar a aranha. Vamos ver. A gente vai ter que colocar a serra no caminho, que não. A gente vai ter que colocar o quebra-cabeça aqui. Hum, 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 hum. Aqui. Ok. I think that's it. Acho que é isso. Agora aqui eu tenho que usar a serra para cortar as cobras. Beleza, um já era. Beleza. Ai, ai, ai. E aí, ai. E aí, ai. E aí, ai. Que o que eu vou matar? Ou que eu doga o que é? É? Quem é que nós saiu? Há tira matas? Ah. 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 Ok, we did it! Conseguimos! Pushing right back! Opa! Provocar o lagarto aqui para ele vir atrás da gente. Agora vai dar uma ajudinha para a gente cair na porta. Acho que vai ser legal, pessoal. Reparem. Olha que interessante aqui. Deixa eu ver se apareceu. Essas animações aqui são muito da hora. Cool, man! The Damage! Essa parte aqui também é bem difícil. Vamos lá! Não, essa não é difícil. Aquela de baixo ali que está aparecendo ali no lado direito. Essa. Essa é realmente difícil. Hum, 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 hum! Sim, 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 sim. Vamos soltar o lagarto. Ah, foi pra fita. Ok. We did it. The temple of the wise. Agora o bicho começa a pegar. Let's kill the snake. Let's matar essa cobra aqui. Hum, 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 hum. Get the arrow, please. Fui. 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 The balcony of stone. Achei que eu tinha metido os pés pelas mãos, mas ainda deu certo. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rolando as pedras. Mocchão! 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 The key of spirits. A chave dos espíritos. E agora eu não sei qual alavanca é primeiro. Ai ai ai. Vamos lá, será que essa daqui não é? Acho que é assim mesmo. Ups. Hum, cambalhota. Estilosa ainda. Vamos lá, vamos lá. Aplausos. Aplausos. Aplausos.